Segundo a Prefeitura de São Sebastião do Paraíso, a decisão ocorre após um intenso debate para tentar chegar a uma solução sobre a tarifa de água e esgoto no município. Ainda de acordo com a Prefeitura, o município deve abrir uma licitação para que outras empresas privadas interessadas no serviço possam assumir os trabalhos com preço acessível à comunidade. A Prefeitura disse ainda em comunicado que optou pelo rompimento do contrato com a Copasa porque não conseguiu abertura para dialogar sobre questões envolvendo a prestação do serviço do município. A Prefeitura ainda disse que solicitou à empresa informações sobre os valores referentes à despesa e receita do serviço de tratamento de água e esgoto. A Copasa não se manifestou, segundo a Prefeitura. Guto Moreira para o Jornalismo da TV.